Agora em 2024 vai ser lançado um novo filme do Corvo, um remake do filme original de 94. O personagem principal, agora, 30 anos depois, vai ser revivido pelo Bill Skarsgård. Mas o original foi interpretado pelo Brandon Lee, filho do Bruce Lee, que como vocês bem sabem, morreu durante as gravações do filme. Tanto ele quanto o Bruce Lee tem mortes misteriosas e muitas pessoas dizem que o set do Corvo era amaldiçoado. Então, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos três vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Confesso pra vocês que quando eu fiquei sabendo que ia sair esse filme agora em 2024, eu fiquei muito curiosa pra relembrar a história do Brandon Lee. Tem muitas controvérsias envolvidas, tem muitas pessoas que acreditam em uma coisa ou acreditam em outra. Muitas polêmicas, então a gente vai falar sobre tudo nesse vídeo. Inclusive, tem até algumas informações novas que eu não sabia antes de fazer essa pesquisa. Então, sem mais enrolação, bora pra história. Antes da gente entrar na história do Brandon Lee e do Corvo, vale falar do pai dele, o Bruce Lee. O Bruce Lee ficaria conhecido como um artista marcial, ator, diretor de cinema, produtor, roteirista, instrutor de artes marciais, filósofo e até mesmo autor. Ele nasceu nos Estados Unidos, apesar de ter passado grande parte da infância... Opa! Temos visita! Oi, meu amor! Você veio me ajudar a gravar? O Bruce Lee nasceu nos Estados Unidos, apesar de ter passado a maior parte da infância e da adolescência na China, em Hong Kong. A mãe dele, chamada Gracie Ho, pertencia a um dos clãs mais ricos e poderosos de Hong Kong. O clã se chamava Os Senhores de Ferro. Ela também era sobrinha do patriarca do clã, que era um importante empresário lá em Hong Kong. Então, o Bruce Lee cresceu em um ambiente bem rico e privilegiado. Também pelo lado da mãe, ele era familiar de um cara chamado Stanley Ho, que era um importante magnata de cassinos de Macau. Ele estreou no cinema, ainda criança, com um filme chamado Golden Gate Girl. Quando ele completou 18 anos, ele já tinha estrelado em 20 filmes. Só que durante a adolescência, o Bruce não era um dos caras mais calmos do mundo. Ele participava de várias brigas. Em uma dessas brigas, ele bateu no filho de uma família bem poderosa. Isso aconteceu depois que uma escola rival de artes marciais desafiou a escola em que o Bruce estava. A luta aconteceu em um telhado e, em resposta a um soco sujo desse garoto, o Bruce bateu tanto nele que chegou a arrancar um dente. Os pais do menino foram até fazer uma queixa na polícia. A mãe do Bruce teve que ir até a delegacia e assinar um termo dizendo que ela assumiria a responsabilidade sobre todas as ações do Bruce, caso ele saísse sob custódia. Ela não mencionou o incidente para o marido dela, mas ela sugeriu que o Bruce, de repente, deveria ficar um tempo nos Estados Unidos. E o pai dele concordou, porque as perspectivas dele na universidade, caso ele ficasse em Hong Kong, não eram muito promissoras. Foi aí que ele se mudou para os Estados Unidos e começou uma universidade. Nessa época, ele também começou a ensinar artes marciais. E ele era tão bom nisso que todos os filmes que ele participou, envolvendo as artes marciais, elevaram esses filmes tradicionais a um novo nível de popularidade. E isso despertou um grande interesse não só na nação chinesa, como no mundo todo. Alguns dos filmes em que ele participou, os mais famosos, incluem O Voo do Dragão, A Fúria do Dragão e Operação Dragão. Mas tudo iria mudar em março de 1973. Ele estava num estúdio fazendo um trabalho de dublagem para o filme Operação Dragão. Nesse momento, ele começou a sofrer algumas convulsões e estava com muita dor de cabeça. Então, ele foi imediatamente levado para o hospital. Para esse filme, ele estava em Hong Kong. E lá no hospital, ele foi diagnosticado com um edema cerebral. Basicamente, uma parte do cérebro dele estava inchada. E os médicos foram capazes de diminuir esse inchaço com medicação. Não muito tempo depois, em julho de 1973, ele tinha um jantar marcado com o ex-James Bond, um cara chamado George Lazenby. E os dois pretendiam fazer um filme juntos. O Bruce, naquele dia, encontrou o produtor dele, um cara chamado Raymond Chow. Isso era mais ou menos duas horas da tarde. Os dois estavam em casa e estavam discutindo sobre o filme dele, Jogo da Morte. Depois de um dia cansativo de trabalho, ele estava na casa de uma colega dele, chamada Betty Ting Pei. Ela era uma atriz do Taiwan. E, apesar do Bruce ser casado, tinham boatos que ela era amante dele. Como eles tinham aquele jantar, o Chow foi antes para o restaurante. E o Bruce Lee avisou que ele ia chegar um pouco mais tarde, porque ele não estava se sentindo muito bem. Ele estava com muita dor de cabeça e decidiu que ia descansar um pouco. O Bruce também tinha o costume, ele não fumava maconha. Eu acho que ele consumia de uma outra parte, mas eu não entendi muito bem. E aí, como ele estava passando meio mal, ele falou isso para a Betty. E ela deu um remédio para ele, para a dor de cabeça, chamado Equagesic. Esse remédio é um composto de aspirina com B-probamato, que é um ansiolítico. Mas também era um remédio bem comum para a dor de cabeça. E aí, o Bruce agradeceu, ele tomou o remédio e disse para ela que ia até o quarto tirar um cochilo. Para ela acordar ele mais tarde, para eles irem para esse tal jantar. E aí, quando deu a hora, eles estavam um pouquinho atrasados. O Chow ligou para o Bruce, ele não atendeu. E aí, ele ligou para a Betty. Quando a Betty atendeu o telefone, ela disse que o Bruce ainda estava tirando um cochilo. Aí, passaram mais alguns minutos, o Chow decidiu ligar mais uma vez. A Betty disse que o Bruce ainda estava dormindo, mas que ela ia acordar ele para eles irem. O problema é que, quando ela foi tentar acordar o Bruce, ele simplesmente não acordava. Ela ligou desesperada para o Chow para contar isso para ele. E aí, ele imediatamente saiu do restaurante e foi até a casa dela. Infelizmente, já era tarde demais. O Bruce não estava se movimentando e não estava apresentando nenhum tipo de resposta. Nesse momento, tem uma parte polêmica. Algumas pessoas alegam que o Chow, quando chegou na casa da Betty e viu aquela cena, uma das grandes preocupações que ele teve foi de não deixar suspeitas. Ele achou que aquela situação ia ser muito suspeita. Afinal, o Bruce estava na casa de uma colega de trabalho, que na verdade era amante dele. E aí, ele faleceu na cama dela. Então, eles precisavam levar ele para algum outro lugar. Primeiro, a alegação é que o médico foi até a casa da Betty para examinar o Bruce e viu que não tinha o que fazer, que eles precisavam levar ele para um hospital. Mas, de qualquer forma, o final dessa história é que ele foi levado até lá. O Bruce, infelizmente, tinha falecido com 32 anos de idade. Quando os legistas analisaram o cadáver, eles pensaram em duas possibilidades para a morte. A primeira delas apontava que talvez ele tivesse tido uma reação alérgica muito grande àquele medicamento, e aí causou de novo o edema cerebral. Já a segunda teoria surgiu depois deles analisarem o cérebro dele, que revelou que ele estava muito inchado mesmo e que isso pode ter causado um aneurisma. E é claro que muitas teorias surgiram a partir da morte dele. Afinal, o Bruce era conhecido por ter um físico impecável. Ele cuidava muito do corpo dele. Não fazia sentido que ele tivesse um problema de saúde tão sério, tão novo. Uma pesquisa realizada pelo Clinical Kidney Journey reuniu vários especialistas em rins que concluíram que a morte dele poderia ter sido por conta de hiponatremia, que seria uma diminuição do nível de sódio no sangue causada por excesso de água no organismo. E eu sei que é bizarro pensar isso. Nossa, uma pessoa morreu porque bebeu muita água. Mas é fato que isso acontece. Já tiveram casos de pessoas que beberam muita água muito rápido e acabaram falecendo. Então, essa incapacidade do rim excretar tanta quantidade de água teria matado o Bruce. Só que é meio bizarra essa teoria, afinal, o Bruce passou algumas horas sozinho. Ele estava com dor de cabeça. Ele disse ter sentido uma tontura depois de beber água. A esposa dele, na época, a Linda, disse que ele vivia em uma dieta com base de fluidos de cenoura e suco de maçã. E tinha consumido muitos desses ingredientes no dia da morte. E também, por conta da questão da maconha, eles acreditam que se ele tivesse consumido muito no dia, ele ficou com sede, bebeu bastante água e poderia ter colaborado. E existem algumas teorias da conspiração sobre a morte dele também. Algumas pessoas dizem que a família Lee é amaldiçoada, principalmente pelo que aconteceu com o Brandon depois. E algumas pessoas dizem que pode ter sido uma grande conspiração da máfia. Até porque existem boatos de que o Bruce teria se recusado a participar de alguns filmes que eles queriam produzir. Mas é claro que isso nunca foi confirmado e são grandes teorias da conspiração. O Brandon Lee tinha só 8 anos quando o pai faleceu. Só que ele nunca desistiu da ideia de seguir com o legado da família. O Brandon nasceu em 1965, nos Estados Unidos. Ainda criança, ele era treinado pelo pai no estilo de artes marciais que ele ensinava, que era o Jeet Kune Do. Quando o Bruce faleceu, a família decidiu mudar de vez para os Estados Unidos. Então a linda, o Brandon e a irmã dele, a Shannon, foram morar em Los Angeles. Desde criança, o Brandon demonstrava interesse por cinema. Então ele foi matriculado em uma escola de dramaturgia. Só que ao contrário do pai, apesar de ele gostar muito de artes marciais, ele não queria ser conhecido como ator de filmes de ação, sempre lutando. Ele queria ter papéis dramáticos, ele queria se desafiar. O Brandon iniciou a carreira dele fazendo algumas pontas em filmes. E é claro que ele ser filho do Bruce Lee ajudou bastante. Inicialmente, ele ficou conhecido pelos filmes de ação, que incluem Massacre no Bairro Japonês e Rajada de Fogo. Nesses filmes, era aquele padrão de ação de artes marciais. Mas foi em 92, quando o Brandon tinha 28 anos de idade, que ele conseguiu o papel dos sonhos dele. Ele seria o Eric Draven de O Corvo. Para quem não conhece a história de O Corvo, basicamente é uma história em quadrinhos de um casal que é brutalmente assassinado por um grupo de ladrões. E depois de mortos, enterrados, o Draven é revivido para poder vingar a morte dele e da namorada. Então agora ele é imortal, ele consegue regenerar dos experimentos e ele vai em busca dessa vingança. Uma curiosidade sobre esses quadrinhos é que eles não foram 100% frutos da imaginação. Eles foram inspirados, na verdade, em uma tragédia pessoal do escritor, o James O'Barr. Ele, como o Eric, também perdeu a namorada em um acidente de carro. Ela foi atropelada, então como forma de lidar com esse luto, ele escreveu essa história. O Brandon, então, não podia estar mais feliz. Agora era grande chance dele de ter uma carreira de sucesso como pai e fazendo coisas que ele gostava. Em 93, começaram as gravações do filme, mas alguns acontecimentos bizarros fizeram com que as pessoas pensassem que, desde o começo, esse filme era amaldiçoado. O primeiro acidente foi com um dos funcionários que estava trabalhando no set. Ele, acidentalmente, colidiu com vários fios elétricos e ele foi eletrocutado, de forma que quase todos os órgãos internos dele foram afetados. Por um milagre, ele conseguiu sobreviver. No mesmo dia, um caminhão de equipamentos para gravação pegou fogo. Depois de algum tempo, um dos homens responsáveis pela publicidade do filme sofreu um acidente de carro. Um funcionário do set também, acidentalmente, enfiou uma chave de fenda no meio da mão. Um dublê caiu do telhado e quebrou várias costelas. E um dos acidentes mais estranhos foi com o motorista de caminhão. Ele dirigiu o caminhão para dentro do set e quebrou várias das coisas que já estavam montadas. E aí existe uma polêmica se aquilo foi um acidente mesmo ou se foi proposital. Mas é claro que as coisas ficariam muito piores no dia 31 de março de 93. As gravações do filme já estavam em reta final. Se vocês já assistiram o filme, vocês sabem que ele tem várias cenas de lutas corporais. Mas também cenas com tiros, como aquela que mostra o assassinato do personagem principal e da noiva dele. E aí as cenas gravadas finalizaram normalmente. Agora, faltava eles gravarem de novo aquela cena do flashback. Que é quando o Draven se lembra do dia em que ele foi morto junto com a namorada por aqueles homens. Em uma das últimas cenas que eles tinham gravado, a arma precisou ter sido carregada com balas de verdade. Para elas parecerem mais reais. Inclusive era uma arma que o próprio Brandon estava segurando e aí ele atirou. Só que agora para a cena do flashback, eles tinham que trocar as balas reais por balas de festim. Como eles fazem nas gravações. Essas balas de festim normalmente são cartuchos sem o projétil. Contendo duas vezes mais pólvora que uma munição normal. Para poder causar uma explosão e o barulho. Só que o que aconteceu, por conta daquela última cena que tinha sido usada uma bala de verdade. Um desses projéteis ficou preso no cano do revólver. E mesmo depois da limpeza da arma e do carregamento com essas balas de festim. Quem fez isso não percebeu que tinha um projétil ali ainda. Então essa arma foi entregue ao ator que ia realizar aquela cena. E o Brandon entrou no set segurando um falso saco de supermercado. Que tinha uma bolsa explosiva com sangue artificial. E aí o personagem fanboy que era interpretado por um ator chamado Michael Massey. Disparou o revólver. A pólvora do festim fez com que aquele projétil que estava preso no cano. Fosse acidentalmente liberado. Ele atravessou aquela sacola que o Brandon estava segurando. E depois atingiu ele no abdômen. Ela atravessou o abdômen do Brandon. Afetou vários dos órgãos dele. E depois ficou alojada na coluna. E foi muito tenso porque demorou pra equipe perceber que ele tinha se ferido de verdade. Eles achavam que ele só estava atuando. Mas depois que a cena acabou e ele continuou deitado ali. Além da grande quantidade de sangue que tinha em volta dele. Eles se preocuparam e foram ver o que tinha acontecido. Uma ambulância foi chamada e ele foi levado pra um hospital que ficava na Carolina do Norte. Quando ele chegou o procedimento pra remover aquela bala durou 6 horas e não foi bem sucedido. O Brandon infelizmente faleceu de hemorragia interna. E foi dado como morta às 1 hora da manhã no dia 31 de março de 93. Ele só tinha 28 anos de idade. O vídeo com a filmagem do acidente foi usado nas investigações. Mas depois ele foi permanentemente destruído como parte de um acordo judicial. Então apesar da gente ter algumas cenas no filme. Se vocês pesquisarem na internet vocês vão achar essas cenas. Não é a cena oficial onde ele levou um tiro sem querer. Uma parte muito triste é que o Brandon tava noivo. E ele ia se casar só duas semanas depois da morte dele. A mãe dele disse inclusive que no dia anterior à morte. Ele tinha ligado pra ela e ele tava muito feliz. Porque aquele dia seria o último em que eles iam precisar fazer cenas que envolviam revólveres. Ou até mesmo lutas. E ele também é claro que tava muito empolgado com a estreia. E poder dar vida ao Eric Draven. E realizar esse sonho de participar de um filme assim. Apesar de ter sido grande o sofrimento por conta dessa tragédia. A noiva do Brandon deu um sinal verde. Pra que a equipe continuasse a produção do filme. E que ele fosse lançado. Até porque a maior parte do filme já tinha sido gravada. E faltavam só oito dias de filmagem pra acabar tudo. Todos sabiam também que o desejo do Brandon seria que aquele filme fosse pras telonas. Um ator foi escalado como dublê. E as cenas restantes puderam ser completadas. Eles utilizaram alguns efeitos especiais pra reposição do rosto dele. A cena em que ele faleceu também foi reescrita. Na nova versão o Eric Draven recebe uma facada ao invés do tiro. Eles queriam evitar qualquer ligação que pudesse fazer menção ao acidente. O Corvo foi lançado em 1994. E nos créditos tem agradecimentos ao Brandon Lee e a noiva dele, Elisa. O filme se tornou um sucesso de bilheteria. E arrecadou muito mais do que eles esperavam. Foi 94 milhões de dólares no mundo inteiro. E hoje é um clássico do cinema. E aí vocês devem estar se perguntando. Tá, mas ninguém foi responsabilizado pela morte dele? Não aconteceu nada? Bom, primeiro que a gente tem um ator que disparou a arma. O Marco Massey. Ele ficou extremamente traumatizado. Ele se afastou da atuação por cerca de um ano. E ele achava que ele nunca ia conseguir se recuperar daquilo. Só que esse acidente nunca foi considerado um crime. O Michael, nem ninguém da produção, nunca foi responsabilizado por isso. Então a gente não teve punições pra ninguém. Assim, eu acho isso um pouco bizarro. Porque com certeza isso aconteceu por uma negligência de alguma pessoa. Que não olhou direito a arma. E um acidente poderia ter sido super evitado. Mas daqui a pouco a gente vai falar de um outro caso muito semelhante. Que aconteceu recentemente. E que tiveram algumas punições diferentes. E é claro que com a morte do Brandon Lee, surgiram ainda mais teorias sobre a família Lee. E sobre o filme ser amaldiçoado. As pessoas acreditam que existia essa maldição na família. Em que as pessoas morreriam muito novas. Mas a gente tem a irmã do Brandon, que tá viva até hoje. Que sobreviveu. E aí algumas pessoas alegam que a maldição é só pros homens da família. Por isso que o Bruce Lee e o Brandon Lee morreram extremamente novos. E é claro que muitas pessoas acreditam na teoria da conspiração. Que queriam o Brandon morto. E que aquela bala não foi deixada ali como um acidente. Mas sim de forma proposital. E que talvez a pessoa que deixou sabia que ia acabar se safando. Uma curiosidade que eu achei muito interessante sobre o filme. Foi que o diretor contou que o Brandon não gostava da maquiagem dele fresca na hora das filmagens. Então foi sugerido pra ele que ele fizesse a própria maquiagem na noite anterior à gravação. E que dormisse com ela pra quando ele acordar a maquiagem tivesse um efeito mais realista. Hoje o Bruce e o Brandon estão enterrados lado a lado lá nos Estados Unidos. Em um cemitério em Seattle. Como eu mencionei, recentemente teve uma tragédia muito parecida. No set de gravações de um filme chamado Rushed. O ator Alec Baldwin atirou com uma arma cenográfica que deveria estar descarregada. E atingiu a diretora de fotografia, uma mulher chamada Halina Hutchins. E também o diretor do filme, o Joel Souza. Os dois foram levados pro hospital e o Joel foi liberado. Mas infelizmente a Halina não sobreviveu. Ela tinha só 42 anos de idade. Esse caso aconteceu em 2021. A pessoa da produção responsável por garantir que as armas não tivessem carregadas com balas de verdade. Era uma mulher chamada Hannah Gutierrez Reed. Ela foi declarada culpada por homicídio culposo pela morte da Halina. Isso foi agora, em março de 2024, por um júri que foi unânime no Novo México. Ela pode pegar até 18 meses de prisão. Então em breve deve sair uma sentença. O Alec Baldwin, o ator, também foi indiciado pelo tiro considerado acidental. E ele vai pra julgamento por homicídio involuntário. Ele declarou que ele desconhecia que a arma estava carregada. Em vários depoimentos que ele deu pra polícia, dá pra ver que ele estava extremamente abalado com o que aconteceu. O julgamento dele tá com data prevista pro dia 10 de julho de 2024. Então, como sempre, vocês sabem, qualquer atualização eu conto aqui pra vocês. O novo filme do Corvo tem sido muito criticado. Muitas pessoas acreditam que o filme é um legado do Brandon Lee. Que não deveria ter remake. Que deveriam deixar como tá. Que já foi um filme icônico. Não precisa fazer outro. Mas tá aí pra ser lançado esse ano com o Bill Skarsgård. Eu confesso que eu tô muito ansiosa. Eu quero saber como vai ser a atuação do Bill. Quero saber se eles vão fazer algumas homenagens pro próprio Brandon Lee. Claro que eu vou conferir. Então, comentem aí o que vocês acharam. Se vocês já assistiram o primeiro filme. E o que vocês acham dessa história doida toda. Será que tem alguma conspiração aí no meio? Será que foram duas mortes estranhas e acidentais? E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho